O interior vale, o interior conta, mas às vezes o exterior também não pode tá, né? Não, não, eu acho que isso é bullshit, viu? A pessoa tem que tá bonita, arrumadinha. Mas será que a pessoa é uma desgraça igual isso aqui? Pelo amor de Deus, não? Você que fez isso aí, tá? Crianças! Não, não, mas e que tá? Pra você chegar nesse estado aqui mais bonitinho, você tem que passar por esse estado, entendeu? Isso se chama quebra do ego, é a quebra do ego. Crianças! Caramba! Porque você só se torna bonito quando você aceita o seu eu interior. Então eu precisei te deixar feio pra você aceitar quem você é, pra depois você se tornar bonito, entendeu? Isso é uma mesa contra um chinelo? Mike, o que que é isso? É uma mesa contra um chinelo. Não, para, 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 não vai brigando no salão, não, para com essa merda aqui, para com essa merda. Se quiser brigar, vai brigar lá fora. Não, oi! Caralho, ele... Vou com vergonha, né? O Richard só te deu uma chinelada! Para com essa pouca vergonha aqui, para com essa pouca vergonha aqui. Pode ir embora os dois, pode sair daqui os dois, pode sair daqui os dois. Pode cair fora, pode cair fora. Não, eu tô... Agora vamos lá. Obrigado.